Eu não quero compromisso com ninguém Estou por conta da irresponsabilidade Porque a festa está começando agora E eu só quero me divertir à vontade Mulher bonita está chegando de bando Tem violência e muita canção sertaneja Hoje eu danço e torto o bico da bota Faço bigode com espuma de cerveja Hoje eu danço e torto o bico da bota Faço bigode com espuma de cerveja É bate-coxa, bate-peito e bate-boca E mais parece um duelo de paixão Vai aumentando, entra pela madrugada E só termina quando acaba a munição A cada uma que se duelar comigo Ou de presente uma cabeça de gado Se for piola dou uma vaca matriz Se for mulata um garrote registrado Se for morena dou um touro campeão E se for loira uma novilha cruzada Se por acaso for as quatro de uma vez Abra a porteira e dou o resto da boiada Se por acaso for as quatro de uma vez Abra a porteira e dou o resto da boiada A cada uma que se duelar comigo Dou de presente uma cabeça de gado Se for piola dou uma vaca matriz Se for mulata um garrote registrado Se for morena dou um touro campeão E se for loira uma novilha cruzada Se por acaso for as quatro de uma vez Abra a porteira e dou o resto da boiada Se por acaso for as quatro de uma vez Abra a porteira e dou o resto da boiada É bate coxa, bate peito e bate boca Que mais parece um duelo de paixão Vai aumentando, entra pela madrugada E só termina quando acaba a munição